Salve rapaziada, Razuke aqui com o dele da tarde do jogo Aí o cara fala, continuou o jogo De onde parou do vídeo de ontem, né? Continuei, porque é assim que funciona, gente Né? Continuei de onde eu parei, mas hoje é diferente Se ontem a gente pegou O personagem do Vick Hoje eu vou mostrar pra vocês um veículo E vou sair acelerando aqui a milhão, hein? Promessa é dívida, hein? Vamos lá, vamos pegar aqui Cadê? Eu quero alguma coisa bem diferente Bem diferente Aqui, transporte do sítio bem enferrujado Vamos ver com esse aqui, meu Ó, esse aqui é Rathrod, hein? Rathrod, hein? Que loucura Ó, é um jipinho Normal Só que ele ficou muito tempo Muito tempo no tempo Ficou assim Tudo queimado de sol Caralho, a manutenção Tudo zoada Beleza Legal Quer subir aí, moça? Que eu te dou uma carona ou não? Vai a pé? Tem nem buzina A buzina não funciona Ah, funcionou Irado, né? Então tá Vídeo relâmpago mostrando aí pra vocês Os personagens e os veículos De Jurassic World Rumo ao 100% Porque se você quiser Chegar no 100% Tem que ter todos os personagens e veículos Eu já tô com 97,5% Valeu? Vamos aí Acelerando nessa selva de pedra aí De concreto e aço Na verdade ele não tem concreto e aço É só uma selva mesmo Do Jurassic Park No próximo vídeo a gente volta Trazendo mais Tigra-gatigas pra você O que é Tigra-gatigas? Eu também não sei Inventei na hora, entendeu? É assim que funciona